Conceição? Não sei, peraí, é para lá, por que que é? Conceição do Mato de Letra? É porque antigamente tinha muito mato, né? Por que tem muito mato, será? É? Ah, sabe por que que eles fizeram Conceição do Mato de Letra? Porque tinha uma dona que chamava Conceição. E o homem foi passear com ela, entrou para o mato adentro e apareceu. Aí eles falaram assim, é Conceição do Mato de Letra, se fizeram que a dona sumiu no mato. Aí ela chamava Conceição, entrou para o mato adentro e apareceu o homem casado com ela. A boa desapareceu, eu falei, então vamos pôr o nome aqui de Conceição do Mato de Letra. Pegou, né? Eu sou daqui. Vou fazer 100 anos agora, eu estou. Minha infância foi muito boa, ótima. O brinquedo que eu gostava, eu ficava sendo a professora, não sabe? Ela acha que era a minha vocação, né? Dar aula para os meninos. Fui professora, fui diretora, aposentei como diretora. Eu considerava os alunos como meus filhos, não sabe? E eles também tinham muita história comigo, não sabe? Eu gosto muito de rezar. Tem a igreja do Matozinho, tem a igreja de Santana, tem a igreja lá do Rosário. Tem a lá no Cruzeiro, tem a do Rosário, tem a da Santana. Essa igreja foi construída no Ciclo do Ouro, que os bandeiras chegaram aqui pelo córrego do Cuiabá e do Vintém, que é aqui atrás. Aí ergueram a igreja Matriz, depois Rosário, depois ergueram essa aqui. Quando minha mãe se casou, o pároco, na época, deixou a chave na casa dela. E a gente veio, eu não era nem nascida, e a gente veio cuidando da igreja desde essa época. Eu, há 23 anos, eu tomo conta desta igreja. Essa igreja foi construída por causa de um desentendimento entre brancos e negros na Matriz. E com isso, os negros ficaram terminantemente proibidos de entrar na Matriz. Por questão nenhuma, ficaram proibidos. E então, o Ponce de Leão, que era um dos fundadores, doou este terreno para eles. E aí, então, isso foi em 1727. E eles, então, começaram, quando foi em março, eles começaram a construir a igreja. É, a igreja Matriz de Conceição. Ela é data do início do século XVIII e ficou por muitos anos escondida embaixo das tintas. Ela teve várias, várias repinturas. E agora, com essa restauração, a gente está voltando ao que era o original dela. Então, a gente está recuperando ali da melhor maneira, né, Dulce? Sem intervir no original, da melhor maneira. E está ficando, assim, lindíssimo. A sacristia está faltando ele para ser colocada. Acho que depois que colocar, vai ficar um espetáculo. A cidade vai ficar maravilhada. Por isso que não se fosse levada para um toureiro. Por quê? Sabe por quê que é? É, que antigamente chegou um toureiro ali, que é a casa velha ali, amou uma tourada aqui no lado do Santana e me chamou, companheiro palhaço. Aí ele faz a propaganda pra nós, nós gritava assim, é oi, é oi no círculo da touraça. De noite ele me pôs pra dentro, aí ele pôs pra mim toureiro. Eu tenho medo de boi, como é que eu posso ser toureiro? Um boi correndo atrás do cara? Aí o boi vai me olhando, eu já vou, ó, sobrando. Tem um aqui que chama gato preto, tem um que chama, até já morreu, tem um que chamava preto cachorro, tem outro que chama, tem um que chama, tem um aqui que chama precata, chama de tinhãozinho, mas chama, tem apelido precata. É porque a gente mexe com casa de cana direto, né, aí tem apelido de chita, né, aí o pessoal, é, já conhece a gente pra esse nome aí, né, pra esse apelido, né, e, 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 e a cidade inteirinha, pra dizer, chita da garapa. A melhor garapa do Conceição é a minha aí, do chita. Porque o apelido pega, né, o pessoal coloca o apelido na pessoa e fica mesmo. Se você achar ruim, é pior, que aí garra mesmo, né? É. O Zé Poeta é coisa que os outros que me chamam, né, moça? E a vida do escritor é mais coisa da vida do garimpeiro. O garimpeiro remove toneladas de areia em busca de uma pepita de ouro e fica no pião da bateia. E a pessoa escreve, 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 escreve em busca de um dia ter uma frase preciosa também, né, moça? Quem sabe um dia tem? Escrever é compor a sua própria história. A obra literária maior do mundo após a Bíblia está por nascer. Deus ensina. Esse grande autor pode ser, não pode? Então, uma grande obra não é pelo tamanho do volume, é pela grandeza das mensagens, né, moça? É mais ou menos assim a vida, né? Então, eu queria que Conceição do Maderno tornasse um centro cultural de Minas Gerais. Nosso Senhor Rosário está no colo da Serra, coisa mais linda, onde a Serra serpenteia, mais bonita no estado, está ali com a Conceição do Maderno. Nosso Senhor Rosário está lá olhando. Nosso Senhor Rosário. Nosso Senhor de Conceição, com o Rosário na mão, pedindo a Deus que interceda por nós, né? Só pode sair, não pode? É mais ou menos assim. Saiu a confissão na cidade de Conceição A moça na janela com lenço branco na mão O Pá doeu pra ela, oi, doeu no coração Se não fosse o pecado ia parar a confissão Ou mais pra lá, se vocês vão vir... ...a passageiro que deixou. O Senhor é preciso, não pode sair, né? Não pode sair... ...não é fácil, né? Três, um tempo, né? Famíviu o Sônia... Conceição do Sônia... Falam lá, né? ...a passageiro que falam em cima... ...a passageiro que falam isso.